Foi preso de novo, durante cumprimento de mandato de prisão, o homem de 58 anos, suspeito de ter matado e enterrado a própria mãe no distrito da Glória, em Cataguases, na zona da mata. Ele foi encontrado na casa dele. O crime foi no dia 25 de janeiro deste ano, e nós mostramos aqui no Balancheral. O corpo de Maria da Glória Menezes, de 77 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição, em uma cova no quintal da casa dela. Segundo a Polícia Civil, foi o suspeito quem procurou a delegacia e informou o desaparecimento da idosa. Os policiais desconfiaram do comportamento dele. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um saco plástico, em um buraco com cerca de 1,5m de profundidade. A polícia fez buscas e encontrou o suspeito em um hospital, onde ele teria alegado ter tido um surto. A motivação do crime e a maneira como a idosa teria sido morta não foram divulgados. Na época, o suspeito foi detido, foi ouvido na delegacia, mas foi internado em Leopoldina, ou melhor, desculpa, foi internado e respondia em liberdade. Agora ele está, agora, nesse momento, ele está num presídio, à disposição da justiça.